O nosso home office foi projetado praticamente num corredor da Mostra Elite. Nós aproveitamos esse espaço, ele tem menos de 9 metros quadrados. Projetamos um home office, onde ele é um espaço multifuncional. Conseguimos projetar de um lado uma bancada completamente alongada, onde pode trabalhar até de 3 a 4 pessoas. Colocamos prateleiras para guardar livros, também para adornos. No fundo nós colocamos uma pedra de mármore, onde vai dar esse efeito sofisticado com iluminação de contorno, que é super tendência agora no mercado, com os metalão dourado. De um outro lado, sem atrapalhar o fluxo de uma residência, nós conseguimos colocar uma cadeira, uma poltrona para leitura, para descanso. Todo ambiente é sempre bom ter um espelho, para a questão de amplitude, para a questão também do reflexo da iluminação, para deixar mais amplo o espaço. Então nós conseguimos unir tanta parte do aconchego de uma residência, sem tirar esse efeito afetivo de uma casa, e ao mesmo tempo transformando num espaço funcional, que seria esse home office. Os nossos parceiros deste ambiente foi a Frontino Móveis, que é uma marcenaria que sabe trabalhar com uma marcenaria de alto padrão, onde nós conseguimos fazer todo um revestimento no espaço. Trabalhamos com a questão de volumetria, movimento, as ripas também agora estão super em alta no mercado, então ele trouxe esse ar mais moderno para o espaço. Além da marcenaria toda trabalhada que nós tivemos aqui, para dar aquele toque final para o espaço, nós pegamos os adornos da nossa parceira Gores Prime, onde nós conseguimos deixar mais humano o espaço, mais sofisticado o espaço. Neste caso aqui, o nosso ambiente, ele é um home office para o feminino, onde a gente voltou toda uma decoração com dourado, nós tivemos também partes que têm a cor marsala, a pedra que tem todo esse efeito iluminado, mas ele também pode ser masculino, daí vai da questão do tipo de decoração que a gente pode estar utilizando no espaço. O nosso espaço, ele veio muito a calhar neste momento de pandemia, onde as pessoas tiveram que se realocar, se adaptar nas suas residências. Então, nós conseguimos mostrar que, às vezes, num espaço que a gente não dá valor numa residência, que é um corredor, conseguimos deixar ele multifuncional e, ao mesmo tempo, decorativo, aconchegante. Legenda Adriana Zanotto